Sem sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É um velho amor, é um bem sempre Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você Um filme à toa no barter Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem meu bem? Se o mundo é de anjo Que a gente tem de ser feliz E não vai ter Oh, oh, oh Vê se o sol Vê se o sol Vê se o frio Vê se o frio Vê se o frio Vê se o sol 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 Vê se o frio 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 Vê se o sol Vê se o sol Faço uma coisa Pensando no momento de eu te ver A minha casa sem você é triste A espera de sem me aquecer Não diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar A minha aqui eu não vou conseguir dormir E se sofre E se sofre E se sofre E se tof E se sofre E assim eu só E se sofre E se sofre E se tof E se tof Não sei se não dá, não sei se solta, solta Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é um velho amor ainda em sempre E como a gente tem que ser feliz, eu digo eles são nós dois E a gente tem que ser feliz, 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 feliz E a gente tem que ser feliz Me siga só, me siga só Sinto sua falta, não sei se não me siga só E sou feliz Me siga só, me siga só Seu fã, se lhes, não sei Seu fã, se lhes, só sofrer